Após a recente privatização dos TACV, o ministro dos Transportes avança com o governo e está de olhos postos na resolução do problema dos transportes aéreos internos. Vamos virar nossa atenção para a consolidação do transporte aéreo interno e no percurso de solução sustentável para ligar Praia e Mindelo ao destino tradicional de Lisboa. Não tenho dúvidas que atingiremos este desiderato, pois não descansaremos até lá chegar. Mas o mais importante e melhor de tudo, contrariamente à ideia de que se tenta passar, e apesar de algumas dificuldades ainda ultrapassar, e que reconhecemos, os caboverdianos e os nossos turistas vão já sentindo melhorias significativas em vários sentidos. Conforme os dados apurados, até o final do quarto trimestre de 2018, nunca se viajou tanto para ir em Cabo Verde, como se fez nos últimos dois anos e meio, segundo dados do INEM. Aponta também os dados da ASA, que mostram que houve cerca de 2,8 milhões de passageiros em 2018 e mais aviões a atravessarem os céus e aterrarem Cabo Verde. José Gonçalves afirma também que o mercado continua aberto e já interessados. O mercado continua aberto e tem aparecido alguns interessados. É desejável ter concorrência lá onde há sustentabilidade para os operadores. A aviação civil comporta investimentos avoltados e poucos investidores estão dispostos a arriscar num mercado pequeno, embora crescente, como o é Cabo Verde. Há segmentos de pequenos aparelhos para complementar os ATRs médios, como já existia há poucos anos atrás, no segmento do aerotáxi e fretamento, ligados ao turismo e negócios. Há segmentos como a ponta-a-ponta entre Praia e Lisboa e São Vicente e Lisboa, que continuamos à procura de soluções de complemento ao hub do sal. Avança ainda que há segmentos de carga aérea com os Correios e Guarda Costeira, que estão a estudar soluções conjuntas para oferecer este serviço. Há potencial no mercado para a existência de transportes por helicópteros, não só para responder à procura de turistas, de pessoas, de negócios, mas também para servirem em caso de urgência e evacuação médica.